Sou Leonardo Andrade, estou gerente de transporte da Goibra e vim aqui apresentar para vocês um dos resultados colhidos com a implantação do programa de compliance público do estado de Goiás. A implantação da gestão de vias foi possível identificar a necessidade de revisar alguns contratos. Por exemplo, um deles foi o do nosso contrato de locação de veículos, aonde nós conseguimos ampliar a nossa frota a um custo menor do que já era praticado anteriormente.